Muito bem, queridos, eu gostaria de convidá-los a refletir comigo num tema esta noite. Demos o título a essa mensagem, Você consegue ver? Gênesis capítulo 21, versículo 19, nos apresenta um relato bem familiar a todos nós, até porque Gênesis eu penso ser um dos livros mais lidos da Bíblia, não é? Todo mundo que se propõe a fazer o ano bíblico começa por Gênesis, não chega Apocalipse boa parte do grupo, mas um bom número passa pelo menos por Gênesis. Gênesis 21, versículo 19, o texto diz, E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um posto de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber almoço. Queridos, para algumas pessoas, a vida cristã não passa de uma série de regras a serem seguidas, uma série de, uma coleção de crenças a serem aceitas, para alguns a vida cristã se limita a isso, mas, na verdade, eu diria que a verdadeira religião, de certa forma, uma maneira de ver as coisas. De certa forma, a vida cristã, a genuína religião, nos ajuda a ver o mundo de uma forma diferente. Muda a nossa perspectiva, muda a nossa visão das coisas, das circunstâncias e das situações. Ou seja, a religião não muda os fatos, mas muda a nossa reação diante dos fatos, muda a nossa leitura dos fatos e das circunstâncias. Dessa forma, a religião nos permite experimentar uma libertação antes desconhecida, não é verdade? E viver um outro nível de existência totalmente diferente. E é exatamente isso que eu vejo no capítulo 21 de Gênesis. Como vimos aí, Gênesis capítulo 21 nos apresenta uma narrativa muito interessante. Porque aqui, dentro do capítulo, nós temos um momento em que Sara, movida por ciúmes, manda Abraão expulsar de casa a Agar. Quem era Agar? Agar foi aquela jovem que eles colocaram na sua caravana quando foram para o Egito. Estão lembrados? A gente voltando um pouquinho à história, a gente vai se lembrar, não é? Deus havia mandado Abraão sair da sua terra e ir para uma terra que Deus mostraria, e essa terra, nós sabemos, era Canaã. E Abraão marchou para aquela terra. Deus havia dito para ele que ele prosperaria. Deus faria dele uma grande nação. E ao Abraão chegar em Canaã, o que foi que Abraão encontrou em Canaã? A terra que deveria ser, a terra que emana leite e mel. Abraão chegou lá para ver que havia apenas sequidão, fome. E aí veio o desapontamento. Uau! Essa é a terra para a qual Deus me mandou? Sim, essa é a terra. Mas olha como está isso. Queridos, interessante que Abraão teve a coragem de deixar Ur dos Caldeus, uma região fértil, uma região próspera, Ur. naquele então, já havia desenvolvido os princípios da matemática. Ur era uma cidade extremamente evoluída para os dias. Tinha já água em Canaã. Enfim, Abraão larga tudo aquilo. Abraão era um homem de uma família afluente e influente. E ele deixa tudo aquilo para ir para uma terra desconhecida. E quando ele chega lá e nota que não havia nada além de seca e estil, Abraão toma uma iniciativa. Ele toma uma decisão sem consultar ao Senhor. Abraão resolve ir para o Egito. porque no Egito havia abundância de víveres. No Egito havia abundância de comida. No Egito havia fartura. As coisas pareciam andar muito bem lá pelo Egito. E é interessante que quando ele vai para o Egito, ele, como eu disse, ele não consultou o Senhor para ir para o Egito. Deus o havia mandado ir para ali. E quando ele chegou ali e a coisa não correspondeu às suas expectativas, Abraão, lembremos-nos, era um ser humano. Ele então diz, bem, é lógico que eu vá para o Egito, afinal eu sou responsável por toda essa gente que me acompanha, toda a minha família, seus servos. Eu tenho que prover para eles. E como eu vou prover nessa sequidão e estil aqui? Ó, queridos, quando Deus nos manda ir, a gente deve ir. Ele vai prover a sequidão e estil, ele vai cuidar dela. Ele vai resolver sem nós confiarmos. E Abraão foi para o Egito. E é interessante que na caminhada para o Egito, Abraão agora começa a fazer as coisas à sua maneira. Na caminhada para Canaã, ele fez tudo à maneira de Deus. Para o Egito agora, ele se vira para a sua esposa, que era uma mulher extremamente bonita. E ele diz, olha, se o rei botar o olho em você, ele vai querer você. Olha, Sara já estava nessa época aí por volta de seus 80 anos. agora imagina a beleza dessa mulher. Dizem os comentaristas bíblicos que Sara era de uma beleza descomunal. Você poderia enfileirar aí Miss Universe e somar a beleza delas todas que elas ainda passavam debaixo da unha do dedo mindinho de Sara. É, uma mulher com 80 anos e ser atraente a ponto de o rei querer para si era uma tremenda mulher. E então Abraão diz, olha, se o rei perguntar alguma coisa você diz que você é minha irmã. Se você disser que é minha esposa ele vai mandar me matar. Notem, Abraão não precisava disso. Afinal, quem cuidava dele? Quem o guardava? Deus. E assim Abraão entra no Egito já fazendo as coisas à sua maneira. Bem, queridos, resumindo uma longa história porque o foco não é esse hoje. Abraão, quando sai do Egito, vem na bagagem Agar. É por isso que nós fomos até o Egito para encontrar Agar. Agar entra na bagagem no Egito. O pastor Assado Bechara escreveu um livro sobre Agar. Ananias trouxe vários desses livros. Eu não sei se vocês já viram. Está aí em cima, né Ananias? Vale a pena a leitura. O Assado Bechara é um homem muito inteligente, hoje já aposentado, um pastor aposentado, muito inteligente, muito inteligente. E ele escreveu em uma linguagem extremamente poética. E ele fez algumas pesquisas. Assado Bechara, como o nome já diz, ele é descendente de árabes. E ele fez uma pesquisa muito profunda. E ele tira algumas conclusões interessantes naquele livro, algumas delas quase questionáveis, mas eu entendo que ele se... Ele falou balizado, o que ele escreveu é digno de confiança, mas ele pinta Agar com uma beleza também extraordinária. Sarah não ia querer que qualquer mulher fosse a mãe do seu filho, não é isso? Então, quando ela disse a Abraão, toma Agar, é porque era uma mulher muito, mas muito bonita. Só que Sarah se equivocou também, queridos. Deus tinha dito a ela que daria ela um filho. Acontece que desde que Deus prometeu o filho, até que o filho viesse, se passaram 20 anos. Irmãos, com que facilidade a gente se cansa de orar por algo? Imagine você orar por um filho por 20 anos. E quando finalmente o anjo disse, olha, agora ele vai nascer, Sarah riu. Sarah disse, eu já não tenho mais o costume das mulheres, ou seja, o ciclo menstrual dela já não existia mais. Como agora ter filhos? Deus é fantástico, os impossíveis do homem são os possíveis de Deus. e amados, nós conhecemos a história. Nasce Isaac. A gara agora passa a ser alvo do ciúme de Sarah, da inveja de Sarah, e ela, depois de ter dado tudo errado com o plano dela, porque amados, nunca foi plano de Deus a bigamia. Nunca foi plano. Alguns querem achar exemplos bíblicos para justificar. Ah, se Abraão fez, eu posso fazer. Escutem, nem tudo que está na Bíblia é prescritivo. Muita coisa que está na Bíblia é apenas descritivo. A Bíblia descreveu o que aconteceu, não prescreve isso. E nós entendemos que o plano de Sarah não tinha origem divina e a prova disso foi tudo o que aconteceu, mas vamos ao ponto novamente. expulsos então de casa agora Sarah, Agar, perdão, e o seu filho Ismael saem pelo deserto. A Bíblia quando descreve aqui o menino, eu antes lia isso e pensava que Ismael era um bebê, mas se você fizer uma pesquisa um pouquinho mais detalhada você verá que ele já tinha por volta de 15 anos. Então não era nenhum bebê não. Entende? mas os dois vão para o deserto e começam a perambular pelo deserto porque não tinha um GPS, não tinha um bússola, não tinha um destino para ele também. Simplesmente foram expulsos de casa e foram andando até que acabou a água, acabou a comida e Sarah, agora Agar estava desesperada, ela não tinha como dar ao filho água e diz aqui Gênesis 21, 16 que ela fosse e diz o verso 15 primeiro, consumida a água do odre, ou seja, acabou o estoque de água que haviam levado, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E o verso 16 diz que Agar foi e assentou-se em frente afastando-se à distância de um tiro de arco porque dizia que eu não veja morrer o menino e assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Queridos, enquanto essa mãe chorava, o seu filho orava porque o verso 17 diz que Deus ouviu o choro daquela mãe, foi isso? O que diz o verso 17? Deus ouviu a voz do menino. Ao invés de você se desesperar com as situações, use essa energia para orar. Não há nada de errado em a gente chorar diante de uma situação difícil? Claro que não. O problema é quando a gente se desespera. Quando a gente não consegue ver mais saída, aí é o problema. Entende? E diz a Bíblia que Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe que tens a Agar. Não temos porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. E agora, irmãos, é impressionante o que acontece em seguir. É interessante que eu veja o seguinte. Cada vez na Bíblia que nós encontramos a expressão Deus viu, Deus ouviu alguém em desespero, cada vez que a Bíblia diz isso, você pode ver em seguida que Deus vai entrar em ação. E é exatamente o que acontece aqui. Em nossa percepção, qual deveria ser a ação divina agora? Já que a situação demandava um milagre, nós logo avançamos para a conclusão de que Deus deveria ter feito o quê? Deveria ter criado um oásis. Deus deveria ter feito aparecer do nada, não é isso? Uma linda cascata de água cristalina, refrescante, cercada de palmeiras, não é isso? Ali, Deus tem poder para criar de repente? Claro que tem, mas não foi isso que Deus fez, queridos. Deus não realizou um milagre dessa maneira? O verso 19 diz o quê? O que Deus fez? Ao invés de criar um oásis, Deus fez o quê? Abriu os olhos de quem? De agar. E qual foi o resultado disso, queridos? Ela viu um poço de água e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber almoço. Em outras palavras, irmãos, a água estava ali todo o tempo. Agar não a enxergava. O texto não diz que Deus criou o poço de água, diz que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu. Sabem, amados, muitas vezes a solução do nosso problema está bem à nossa frente. Nós simplesmente não conseguimos ver. Porque nós estamos obliterados pela angústia. Nós estamos muitas vezes obliterados pela aflição. Nós mesmos estamos duvidosos de que haja solução e quando a solução está bem aí à nossa frente. Tudo que Deus precisou foi abrir os olhos de Agar. e olha, irmãos, esse texto nos oferece essa impressão de que Deus não criou recursos que não existissem antes. O milagre não se operou nem no ambiente e nem nas circunstâncias. O milagre se operou em Agar. O problema não era com o ambiente ou com as circunstâncias. o problema estava em Agar. Ela não conseguia ver o poço. Passava despercebida por ele. É assim mesmo, queridos. Aquele mesmo ambiente, as mesmas circunstâncias que momentos antes eram vistos por ela como áridos, cruéis, sem saída, uma situação sem solução. De repente tudo se transforma num oásis porque seus olhos foram abertos. Irmãos, o poço estava ali todo o tempo. As coisas nunca foram inteiramente cruéis como pareciam. As coisas nunca foram totalmente sem esperança como pareciam. Mas, enquanto Deus não abriu os olhos de Agar, ela só conseguia ver tristeza, desespero e morte. Eu não sei se vocês se lembram de um outro exemplo bem semelhante que a gente encontra na Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 6. Lá em Reis, 2 Reis, capítulo 6, tem um registro extremamente interessante. a Síria estava em pé de guerra contra Israel. O rei da Síria fazia seus planos de investidas contra Israel e ele queria sempre pegar o rei de Israel de surpresa e o seu exército e então ele armava uma emboscada com o seu exército e dizia nós vamos para tal lugar e Deus dizia para eles eu avisa o rei de Israel que o rei da Síria com o seu exército vão estar em tal lugar que ele não passe por lá. Então os planos do rei da Síria se frustravam e ele fazia outros planos e agora para outro lugar e de maneira nenhuma funcionava porque Deus avisava através do profeta ao rei e isso começou a incomodar o rei Sírio e a gente lê no capítulo 6 que ele começa agora a checar dentre os seus soldados mesmos para ver se não havia ali entre eles um quinta coluna não é isso? Um que fosse membro do serviço de inteligência do exército inimigo? É interessante a partir do versículo 8 nós temos esse relato e diz aí no verso 10 pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar um homem de que o homem de Deus lhe falara de que o tinha avisado e se salvaguardou ali não uma nem duas vezes e o verso 11 diz que se turbou com este incidente então o coração do rei da Síria chama os seus servos e lhes diz não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel afinal digam pra mim quem é aqui dentro que está me traindo quem é aqui dentro que é o quinta coluna irmãos no verso 12 olhem a resposta diz aí um dos servos do rei da Síria não ó rei meu senhor não há entre nós nenhum nenhum traidor mas o profeta Eliseu que está em Israel ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu tu falas aonde? na tua câmara de dormir ou seja quando você quando você sussurra dentro do seu quarto na sua cama de dormir Eliseu escuta eram as palavras desse servo ele fica sabendo de tudo e ele conta tudo para o rei de Israel e ó amados quando o rei fica sabendo disso ele logo quer saber onde é que está esse tal de Eliseu no versículo 13 diz vai e vê onde ele está para que eu envie e mande trazê-lo e fizeram-lhe saber dizendo eis que ele está em Dotã agora sabendo onde ele estava queridos imediatamente o rei envia um forte destacamento militar para cercar a cidade de Dotã a cidade de Dotã ficava assim um pouco no alto e o exército do rei sírio vem à noite e cerca a cidade de manhã bem cedo o jovem auxiliar do profeta Eliseu Geazi se levanta para as suas tarefas corriqueiras e quando ele olha e vê o exército inimigo ele entra em pânico ele entra em choque e ele corre para o profeta queridos no versículo 15 diz aí o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros então seu moço lhe disse ai meu senhor o que faremos e aqui está o quadro que eu disse ser semelhante ao quadro de Agar irmãos assim como Agar Geazi não conseguia enxergar nada além dos problemas Geazi não conseguia enxergar um palmo além das dificuldades irmãos amados vamos fazer uma pausa quanto a nós quantos cristãos tem que tomar remédio para dormir por causa das preocupações você já parou para pensar na própria palavra pré ocupação é uma ocupação antecipada pré ocupação você se ocupa antes do tempo quantas pessoas estão ocupadas antes do tempo quantas pessoas estão angustiadas por um problema que nunca vai acontecer eu já vi pessoas que não conseguem dormir direito por um câncer que nunca vão ter tia Carla muito obrigado você é muito gentil eu já vi gente preocupada queridos com a sua aposentadoria o que será quando eu me aposentar e eu faço uma pergunta quem te garante que você vai se aposentar eu me lembro um colega lá em São Paulo trabalhou a vida inteira eu era eu era garoto ainda ele já era presidente de campo e depois eu vim a trabalhar em diferentes campos ele foi trabalhou junto com meu sogro no mesmo campo e hoje esse homem e ele trabalhou a vida inteira preocupado com a sua aposentadoria e em fazer reservas para aposentadoria o que não é nada de errado por favor não me entendam mal mas o triste é que esse homem hoje está inválido numa cama na sua aposentadoria pela qual ele lutou tanto devemos nós fazer previsões para o futuro sim mas nos angustiarmos pelo futuro a ponto de não desfrutar o presente não Geazi não conseguia enxergar um palmo à frente do rosto e ele vira para Eliseu e diz senhor o que é que vamos fazer no versículo 16 a gente vê a tranquilidade do profeta o profeta tranquilamente se diz ou diz para ele o que não temas quantas vezes aparece essa palavra da bíblia estão lembrados essa é uma delas cerca de 365 outro dia eu ouvi alguém dizer 366 para no caso de acontecer um ano bissexto ela já está incluída tá bom que seja mas o fato é que para cada dia do ano Deus tem uma expressão dessa para você e para mim não temas e Eliseu diz não temas por que o que ele diz na sequência mais são os que estão conosco do que os que estão com eles irmãos que garantia que segurança tinha esse profeta porque é isso que Deus promete você já leu os salmos 91 alguma vez em sua vida não é isso aquele que descansa ah meus queridos é aquele salmo extraordinário versículo 7 diz mil caíram ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios oh queridos que Deus maravilhoso e Eliseu confiante nesse Deus diz para ele não temas mas são os que estão conosco do que os que estão do que os que estão com eles e olha amados Eliseu agora faz uma oração e a oração de Eliseu não foi senhor envia um exército para nos proteger desse exército olha só qual foi a oração de Eliseu abra os olhos desse moço não é interessante isso queridos Eliseu ora e diz senhor peço-te que abras os olhos para que veja e o senhor atendeu a oração de Eliseu e abriu os olhos do moço e ele viu e o que foi que ele viu ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu oh meus amados que cena maravilhosa vejam semelhante circunstância em que se viu Agar Deus Deus não criou um oásis ele apenas abriu os olhos de Agar para que ela visse o oásis Deus não enviou um exército para proteger Eliseu apenas abriu os olhos de Geazi para que ele enxergasse amados peçamos a Deus senhor abra meus olhos para que eu possa ver nós somos tentados a focar nossa visão no problema ao invés de na solução se você tivesse que atravessar de um edifício para outro edifício de 20 andares de altura e alguém colocasse uma tábua sólida o suficiente para te aguentar com essa largura aqui de aproximadamente quase um metro fisicamente falando se eu botasse aqui no chão uma tábua dessa largura daqui até lá no Ananias com essa largura a largura desse corredor uma tábua com essa largura alguém teria dificuldade de andar em cima dessa tábua de olho fechado iria mas quando a gente pega essa tábua agora e coloca em cima de dois prédios de 20 andares cada um unindo um ao outro veja fisicamente falando nada mudou a tábua é a mesma tem a mesma espessura a mesma largura a mesma espessura você é a mesma pessoa mas mudaram agora as circunstâncias aqui você anda tranquilo e confiante em cima de um prédio de 20 andares sua atenção já não estará mais na tábua sua atenção estará onde? no buraco exatamente na altura você vai estar preocupado você vai cair eu te dou uma dica não tenta atravessar não que esse buraco vai te puxar igual um imã porque é assim que acontece você é atraído pelo perigo porque sua cabeça está lá conforme pensa um homem diz a bíblia assim ele é nós focamos agora é no perigo e não mais na solução a tábua é solução ela é seu caminho ela é sua ponte mas ela já perdeu o valor porque eu agora estou focado no problema eu sou incapaz de confiar na tábua de ver até a tábua e é assim na vida quantas vezes amados nós estamos atordoados por dificuldades e Deus tem a solução na mão eu tenho testemunhado isso em minha vida inúmeras inúmeras vezes situações que não tem solução mesmo eu digo senhor está em tuas mãos resolve eu disse para os senhores aqui né outro dia um dos nossos atropelou uma senhora depois de estar com a carteira não tem carteira perdão depois já estar com a corte marcada porque tinha sido pego dirigindo sem carteira e ele me perguntou pastor senhor vai comigo a corte eu falei claro que vamos só que aí ele atropela agora uma senhora e me telefona e diz pastor a polícia está aqui corre aqui ele chorava e eu fui lá e disse senhor resolve eu vou lá fazer o que eu só vou porque eu confio no senhor e chegamos lá e o policial nos entregou o passaporte dele de volta e não o prendeu atendendo a um pedido fui eu e o moço depois nem virou o pastor muito obrigado obrigado amigão agradeço para Deus foi ele não fiz nada irmãos o nosso Deus é o mesmo o problema somos nós ele azia aqui queridos jazia aqui teve simplesmente seus olhos abertos então lembra-se daqueles dois discípulos acaminham de Emmaus capítulo 24 de Lucas nos fala isso aqueles homens estavam angustiados qual era o problema daqueles homens naquele contexto o seu líder maior havia morrido havia sido barbaramente assassinado crucificado e agora o que vai ser da nossa vida espiritual o que será do nosso futuro cadê as nossas esperanças morreram junto com ele e os dois angustiados caminham até Emmaus conversando sobre o problema de repente quem se junta a eles eles viram que era ele de novo eles estavam tão concentrados tão focados no problema que eram incapazes de ver a solução do seu problema o próprio Cristo que trazia cuja morte trazia tanta angústia estava ali agora ressuscitado em pessoa mas eles não conseguiam enxergar e aí caminhou com eles até Emmaus conversando e eles não perceberam olha queridos o problema não é novo e eu quero encerrar lembrando a você que Deus tem uma igreja nesses últimos dias uma igreja que está e estará cada vez mais sendo provada essa igreja chama-se Carla essa igreja chama-se Marcos essa igreja chama-se Franciele chama-se Ananias chama-se Sônia Dillian e essa igreja somos nós nós estaremos atravessando dificuldades cada vez maiores e de nada adiantará Deus realizar milagres após milagres a nossa volta se nós não os enxergarmos quantas vezes queridos nós transferimos o crédito para um advogado de uma causa considerada perdida quantas vezes transferimos o crédito para um médico por uma situação de saúde considerada insolúvel quantas vezes nós transferimos o crédito para os homens crédito esse devido unicamente a Deus quantas vezes nós estamos nos desgastando nós estamos morrendo pouco a pouco diante das situações tão somente porque nossa visão tem estado obliterada seria esse o motivo pelo qual Jesus dá um conselho para a sua igreja nesses últimos dias dentro das sete igrejas que a gente estuda em Apocalipse qual é mesmo a última igreja como é o nome dela Laodiceia abra sua bíblia em Apocalipse capítulo 3 por favor vamos ler o que diz o versículo 14 e depois o versículo 18 Apocalipse capítulo 3 versículo 14 Deus o Cristo falando aí a sua igreja a igreja de Laodiceia diz aqui Apocalipse 3 verso 14 diz assim e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isso diz o amém a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação e agora eu vou direto ao verso 18 que é a parte que me interessa especialmente a segunda parte a última parte do verso claro e diz aqui aconselho-te que de mim compres o que? ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que faças o que? ai que unjas os teus olhos com colírio para que? será esse o motivo pelo qual Jesus pede que nossos olhos sejam ungidos com colírio para que a gente veja amados nós precisamos ser mais homens e mulheres de oração nós precisamos ser mais homens e mulheres de bíblia na mão o inimigo tem preenchido nossa agenda de uma maneira que a gente não consiga tempo para orar tempo para ler a bíblia tempo para comungar com Deus semana passada eu visitava alguém e uma pessoa que é líder na igreja e eu eu perguntava a essa pessoa como é que está a sua comunhão com Deus é uma pessoa do sexo feminino que eu pude ver que ela precisava fazer algumas melhorias na sua aparência pessoal em termos de parecer mais como uma cristã mas sabe irmãos eu já não peço mais a nenhuma irmã que baixa a bainha da saia ou ajeite o decote da sua blusa ou tire o esmalte da unha ou limpe sabe tire a pintura do rosto sabe por quê não funciona não resolve se eu pedir para tirar pode ser até que tire por educação por respeito mas a hora que eu der as costas vai fazer o quê vai colocar de novo você nunca consegue você não corta uma árvore podando as pontas dos galhos né tirar o esmalte para mim é cortar a pontinha do galho aqui mandar baixar a bainha da saia cortar outro galho ali mandar fazer isso é cortar outro galho ali como é que você elimina uma árvore que você não quer no seu jardim faz na raiz do problema qual é o problema irmãos da nossa vida espiritual é falta de Cristo no coração então eu disse a sua irmã como é que anda você com Deus ah eu eu tenho meus momentos de comunhão quando eu estou dirigindo bom mas além disso é além disso não tenho tido depois eu sugeriria a você tomar tempo fora do volante para você parar e concentrar nele que hora você levanta de manhã para as suas atividades seis e meia então vou fazer uma sugestão que tal levantar seis meia horinha só mais mais cedo mas essa meia horinha invista na leitura da bíblia invista na oração e aí nós fomos abrindo o leque lembre-se você é a única bíblia no mundo para muitos que não tem outra para ler o salmista diz senhor ajuda-me a andar por caminhos direitos por causa dos que me andam espiando o salmista sabia que tinha pessoas olhando para ele o tempo todo a bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas diz Paulo lá em Hebreus então nós temos que estar todo o tempo atentos irmãos nós andamos no fio da navalha tem muita coisa que eu não faço irmãos não é porque eu sei que está errado não é porque eu sei que vai escandalizar alguém sabe tem coisas certas mas que o outro irmão para ele está errado vai ser um escândalo não faça não faça me lembro quando eu ia visitar já contei aqui quando eu visitava meus pais na igreja onde eu nasci e cresci até hoje não admite que nenhuma mulher use calça comprida não importa a circunstância eu não concordo com eles mas eu respeito então minha esposa vinha de calça comprida na viagem e quando a gente chegava antes de entrar na cidade tem um posto de gasolina enorme eu parava e dizia bota a saia e ali lá dentro tirava a calça eu botava uma saia e chegava de saia hipocrisia? não respeito respeito eu não concordo com eles mas eu respeito e durante todo o tempo minha esposa não pensava em botar calça comprida quando a gente saia naquele mesmo posto tira a saia agora bota a calça comprida entendeu por que? calma mas vamos respeitar eles não aceitam a gente não faz e a gente precisa irmãos Paulo diz que a gente precisa ter esse respeito pelo nosso irmão aquele irmão que Paulo chega a chamar alguns de débeis frágeis na fé entende? porque as vezes tem pessoas que foram doutrinadas por um fanático então ele herdou aquela carga de fanatismo e você tem que ter tato até que um dia ele consiga enxergar que não precisa ser daquele jeito se fanatismo salvasse os fariseus estariam todos nos céus acompanhados dos saduceus entende? então amados é importante que nós peçamos a Deus sabedoria para nos conduzirmos é importante que nossa visão esteja focada na pessoa de Cristo é importante que nós tenhamos nossos olhos todos os dias ungidos com o colírio celestial para que a gente possa ver que a gente